E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema do vídeo é porcentagem, como você já está vendo na tela. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês algumas coisas a respeito de porcentagem, como propriedades e algumas informações que com certeza vão te ajudar a entender mais sobre esse assunto. Se você tem dificuldade em porcentagem, tem dificuldade para resolver questões sobre porcentagem, tem dúvidas sobre esse assunto, então fica comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Então para começar nesse vídeo, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver a definição, nós vamos ver como que nós vamos calcular, vamos ver também algumas informações relevantes, como eu já mencionei, e algumas aplicações que são extremamente importantes, aplicações de como que você vê, onde que você vê porcentagem, e alguns exercícios resolvidos também, nós vamos mostrar no final do vídeo, alguns exercícios eu vou resolver com vocês. Bom, definição. A porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100, ou qualquer representação equivalente a ela. Então, quando você vê uma fração que tem o denominador igual a 100, você está falando de uma porcentagem. Então, 50% de alguma coisa pode ser representado com uma fração que tem denominador 100, o denominador dele é 100, o numerador é 50, mas o denominador é 100. Se for por acaso 2 sobre 100, 2%, né, inclusive o porcento já indica essa divisão por 100, né? Então, é basicamente isso, tá? A fração que tem o denominador igual a 100, ou qualquer uma outra representação. Quando você faz essa divisão, o que que você tem, né? Como, por exemplo, aqui, ó, 50% é a mesma coisa que 50 dividido para 100, ou 1 sobre 2, você pega aqui essa própria fração, essa fração aqui, ó, 50 sobre 100, você simplifica ela, porque ela é uma fração redutiva, você consegue simplificar. Então, você tem essa fração aqui, é 1 sobre 2, tá? São frações equivalentes. E a escrita decimal, desse número aqui, 1 sobre 2, é exatamente esse aqui, né? 0,5 ou 0,50. Então, os dois é a mesma coisa. 75% é o mesmo que 75 sobre 100, denominador 100 de novo aqui, né? Ou então 3 quartos, que é a fração irredutível, né? Equivalente a 75 sobre 100. Ou então a escrita decimal, né? O número decimal, 0,75. Como que nós calculamos, então, a porcentagem, né? O x% de um número tá lá, né? Como é que a gente faz para calcular isso? Então, usando a regra de 3, é uma delas, escrevendo como uma fração de denominador igual a 100, né? Você usa a ideia de frações equivalentes, e aí você consegue escrever. Você pega aquela fração 3 quartos, por exemplo, e você acha uma fração equivalente a ela que tem esse denominador igual a 100, né? Já que 100 é múltiplo do 4, é muito mais tranquilo você fazer isso, né? Bem tranquilo mesmo. Bom, escrever a porcentagem em número decimal. O que nós fizemos agora há pouco, aquele 75%, 0,75, né? Então, algumas vezes, você vai utilizar esse número na própria escrita decimal. Como, por exemplo, quando você vai lá para a matemática financeira e vai trabalhar com juros simples para exemplificar aqui para vocês. Então, existe a possibilidade, quando você vai calcular o juros simples, você pode utilizar, sim, a escrita decimal desse número, porque tem a taxa de juros e ela é, né, em porcentagem. Mas você pode utilizar também, na própria expressão que determina os juros, né? Você pode utilizar a escrita decimal dessa porcentagem também. Uma pergunta interessante. Por que, ao calcular x% de um número b, fazemos x sobre 100 vezes b? Será que essa é uma definição? Ou será que não, né? A gente já viu que a porcentagem, ela é uma fração, ela pode ser representada por uma fração. Esse denominador 100 é o que dá praticamente o nome, porcentagem, porcento, né? A gente deixa bem claro qual é a intenção. Mas por que a gente faz isso? Usando a regra de 3, nós temos o seguinte. b, que é o valor total, né? Ele equivale a 100%. Então, esse y, que é exatamente esse x%, nós não sabemos quem é, ele equivale a x%. Então, se você tem b igual a 100%, x% desse b, vale alguma quantia que eu nomeei de y. Dei o nome de y, mas poderia ser qualquer outra letra. Bom, sendo assim, o que nós temos? b sobre y, isso aqui é simplesmente uma consequência dessa regra de 3 aqui, ó. Tá? Pela regra de 3, nós temos exatamente essa fração aqui. Então, b sobre y é igual a 100% sobre x%. Então, né, implica que b vezes x sobre 100 é igual a 100 sobre 100 vezes y. Isso você faz aqui, tá? O que é 100%? 100% é a fração 100 sobre 100. Essa fração aqui é a fração 100 sobre 100. essa daqui é x sobre 100. Então, exatamente o que você tem aqui. Né? x sobre 100 e aqui 100 sobre 100, que é o 100%. Então, fazendo daqui pra cá, desse pedaço aqui, né, pra esse sinal do implica, você tem aqui y igual a b vezes x sobre 100, porque 100 sobre 100 é 1, né? Então, eu só inverti aqui a posição, mas você poderia ter mantido, eu poderia ter mantido o y do lado direito dessa igualdade e não ia mudar em nada. Eu simplesmente inverti a posição aqui, mas não vai alterar em nada o resultado, porque desse lado fica b vezes x sobre 100 sem nenhum problema. Você pode verificar, né, essa igualdade, inverter a igualdade, não tem nenhum problema. Certo? Então, tá comprovado ali. Aliás, tá justificado porque que quando você vai calcular 50% de 25, por que que você faz 50 sobre 100 vezes 25, né? Você já viu o porquê que você faz isso. É bom saber, né? Você tem aqui essas duas frações aqui correspondendo, certo? Vamos lá. Informações relevantes ainda. Você tem aqui, é apresentado como macete isso aqui. 14% de 50 é o mesmo que 50% de 14. Então, parece, né, dá a ideia de comutatividade aqui, dá essa ideia de comutatividade e essa ideia de comutatividade é justificável porque você tem, olha, 54%, aliás, 14%, não sei de onde eu tirei 54, mas vamos lá. 14% de 50 pode ser escrito como 14 sobre 100 vezes 50. isso foi justificado agora há pouco, eu acabei de justificar isso para vocês. Então, tem 14%, 14 sobre 100 vezes 50. Aqui, multiplicação de frações e abre aqui um espaço, né, se você por acaso tem dúvidas a respeito de como que você faz operações com frações, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder, eu vou olhar suas perguntas e vou responder na medida do possível. e só antes de a gente continuar, já que eu abri esse parêntese aqui, já quero informar para vocês que esse material que eu estou utilizando aqui para apresentar essa aula, eu vou deixar disponível um link na descrição para você clicar e adquirir de forma gratuita esse material, tá bom? Então, você pode clicar nesse link e baixar esse mesmo arquivo que eu estou aqui mostrando para vocês na tela do meu computador. continuando aqui, nós temos aqui 14% de 50 multiplicação de um número inteiro por uma fração, então você multiplica esse número pelo numerador e aí você tem esse número aqui, né? Deu mal, está aqui. Você tem 14 vezes 50, né? E você pode escrever 14 vezes 50 pela comutatividade, né? 14 e 50 são dois números naturais, a comutatividade da multiplicação funciona perfeitamente no conjunto dos números naturais, portanto, eu posso escrever 14 vezes 50 como 50 vezes 14 sem nenhum problema. Mas por que que eu fiz isso? Para você enxergar que eu posso separar de volta essas duas coisas aqui, né? Está aqui a fração 50 sobre 100, né? 50 sobre 100, isso é 50% de 14. Então você pode ver aqui, eu não estou fazendo uma demonstração, tá? Eu não estou demonstrando nada aqui, eu estou simplesmente dizendo que 14% de 50 é o mesmo que 50% de 14, ok? Eu estou simplesmente mostrando o exemplo de que isso funciona. Agora, será que funciona para todos? Será que vai funcionar para todos, né? Então, é importante aqui, só a indicação de que eu usei comutatividade aqui, né? Para ficar registrado aí, para quem for baixar esse arquivo, vai ficar registrado aqui, além do vídeo, também tem o registro no próprio documento mostrando que eu utilizei comutatividade na multiplicação. Aí, a pergunta que eu acabei de fazer, será que vale para qualquer número natural, né? Já que esse 14 é natural, 50 é natural, né? Para números naturais vale, você pode ver que a comutatividade vale, né? Então, para números naturais aparentemente vale, mesmo que eu estou mostrando um exemplo particular e esse exemplo particular não é suficiente para dizer que vale para todo mundo. Mas vamos lá, né? Ainda informações relevantes, né? Vamos verificar se x por cento de b é a mesma coisa que b por cento de x. Agora, de forma genérica, isso aqui é uma demonstração, né? Vamos começar a nossa demonstração, então. x por cento de b é x sobre 100, está aqui, x sobre 100 vezes b. E isso pode ser escrito dessa forma, é a multiplicação de um número inteiro, né? Um número natural pela própria fração, que é x vezes b sobre 100. Eu posso utilizar, já que os dois números aqui, b e x, são números naturais, então vale a comutatividade, né? Então, eu posso separar do mesmo jeito que eu fiz com 14, é idêntico, a demonstração aqui é exatamente a mesma coisa, né? b sobre 100 vezes x. Então, de fato, né? x por cento de b é a mesma coisa que b por cento de x, tá? Isso não é um macete, é simplesmente uma conclusão matemática que a gente tem a partir da definição, tá? Esse x e esse b são dois números naturais. Aqui, observa, né? Só para exemplificar aqui na demonstração e só para deixar bem mais claro e registrado para quem for baixar o arquivo, né? Também pensei na hora de fazer esse material, pensei também em deixar escrito, além da explicação que eu estou apresentando aqui no vídeo, mas também deixar escrito para quem for baixar e conseguir estudar com mais eficiência aqui no material, né? Vale para qualquer número natural e aí a pergunta que poderia ficar, né? Que fica no ar é se por acaso esse x e esse b não forem números naturais, né? Se eles forem números positivos, mas não necessariamente inteiros, né? Podem ser positivos, mas não necessariamente números naturais. E aí, como é que faz? Será que funciona? Eu vou deixar para responder isso depois, né? Mas, porém, entretanto, eu já antecipo que para números reais, seja ele positivo ou negativo, a comutatividade da multiplicação é válida. Então, já vai pensando aí porque essa é uma possibilidade de que o que vale para os números naturais, nesse caso aqui das porcentagens, né? Isso também pode valer. Vai pensando aí. 36% de 75. 36 sobre 100 vezes 75 está aqui, né? E você pode fazer aqui, olha só, 36 vezes 75, isso dá 2.700 sobre 100 e aí você pode fazer aqui, né? simplificar. Alguns dizem cortar, não tem nenhum problema cortar aqui, mas você sabe que você está simplificando, né? Essas duas frações, elas são frações, aliás, essa fração aqui ela é redutível, né? Você consegue simplificar. Divide por 100 dos dois, então, né? Simplificando. Aí você tem esse número 27 aqui. 75 de 36 tem que dar os mesmos 27, senão aquela demonstração está furada. então nós vamos lá, né? Ó, 75% é 75 sobre 100 vezes 36. De novo, junta tudo na mesma fração, 75 vezes 36 que dá 2.700 que dividido por 100 dá exatamente 27. Então não parece que está furada, né? É simplesmente a mesma coisa, né? 7% de 50 é o mesmo que 50% de 7. Então é bom você fazer isso daqui e você ter conhecimento dessa propriedade, por quê? Você quer calcular 7% de 50. Aí eu pergunto para você, se você sabe que 7% de 50 é a mesma coisa que 50% de 7, qual dos dois você acha mais tranquilo de calcular? Ou mesmo que você ache os dois fáceis, né? Mas qual é aquele que você vai demorar menos tempo para resolver? É claro que com segurança de que você vai acertar a resposta. Então você sabe que 50% equivale a metade. Então se 50% é metade e você estava calculando 50% de 7, então você já sabe que esse 50% equivale a 3,5. Se 50% de 7 é 3,5, então 7%, como está descrito aqui embaixo, 7% de 50 é 3,5. Então se você se depara com uma questão em que você tem que calcular 7% de 50, então logicamente você vai primeiro calcular 50% de 7, porque você pode fazer isso de cabeça, é só dividir 7 por 2, né? Alguém pode ter dificuldade nisso, mas é uma questão de treino, você treina, vai treinando e aí você vai melhorando a sua habilidade de fazer contas, né? Fazer cálculo mental. Alguns valores interessantes em relação às porcentagens, observe isso aqui que isso aqui é importante, 100%, 50%, 10%, 5% e 1%. Esses valores aqui são importantes porque tem algumas propriedades que você pode utilizar esses números, essas porcentagens aqui, a seu favor, né? Fora o que eu já apresentei, então 100% de X tem que ser o próprio X, isso é trivial, né? 100% de um número é um número, 50% de um número é metade, mas 100% desse número é totalmente um número, né? Então, 50%, já acabei de falar, o que você faz? Divide o número por 2, 50%, divide o número por 2, porque, né? Frações equivalentes, 50 dividido para 100 é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá? É equivalente a 1 sobre 2, portanto, você pega o número e divide por 2 quando você quer calcular, né? O 50% dele. Quando você quer calcular 10% desse número, o que você faz? Você divide o número por 10, né? Por exemplo, se você quer calcular 10% de 35, você pega 35 e divide por 10. Você já achou os 10% de 35, que é 3,5. Beleza? 5% de X. Você divide esse número por 20, né? Então, se você tem, por exemplo, 325, quer calcular 5% de 325, pega 325 e divide por 20. Pode não ser uma divisão muito simples de fazer, mas aqui você tem ideia do que você pode fazer, né? Ou você pode simplesmente aplicar naquilo que a gente já viu aqui, você pode fazer essa multiplicação aqui. 5 sobre 100 vezes o 325, né? Que eu utilizei como exemplo agora. E aí você usa o que você achar melhor, mais rápido, né? Mais rápido no sentido de você economizar tempo, mas de certa forma que não atrapalha a qualidade da coisa, do processo. Você ter certeza de que você vai, mesmo fazendo rápido, mas você vai acertar a resposta da questão, isso é importante. 1% de x, 1% de x é 1 sobre 100 vezes o próprio x e você tem isso igual a x sobre 100, ou seja, 1% de x é você pegar esse número e dividir por 100. Então você já sabe quanto que esse 1% equivale. E aí algumas coisas bem importantes a respeito desses números que eu acabei de apresentar, dessas porcentagens, né? Desses valores, que são propriedades. Por exemplo, se 50% de x é igual a b, então 25% de x é b sobre 2. Lembra que a gente falou sobre dividir por 2, né? Então é exatamente isso. Você tem lá 50% é b. 25% observa aqui, porque faz sentido inclusive. 25%, 25, olha só, 25 é a metade de 50. 50% ele é 50 sobre 100. esse 25% aqui é 25 por 100. Então você tem aqui dois números, quando você divide um pelo outro, o que você pode fazer? Simplesmente simplificar os dois 100, você tem 50 dividido para 25, que é 2, né? Então quando você faz isso, 50 é o dobro de 25. então o que essa propriedade garante é que o dobro de se o 50% é b, Então a metade, quando você joga aqui 25%, que é a metade de 50%, né? Você garante também que do outro lado você vai ter esse número dividido por 2, né? 50% também. Ok? É basicamente isso. Eu vou mostrar um exemplo aqui para ficar melhor de você enxergar, né? Exatamente o que está sendo dito isso. até porque você tem aqui números não necessariamente bonitinhos, né? Você vê aqui b é meio genérico, esse x é genérico também, então pode ser que não seja tão fácil de enxergar o que eu estou falando agora, mas com o tempo, né? Vai ficando mais fácil, mais tranquilo para você entender. Vamos lá. Em termos genéricos, você tem se c é igual a y sobre 2 e y por cento de x é b, então c por cento de x é igual a b sobre 2. Isso é demonstrável e eu peço que você verifique a demonstração, tá? Nós vamos fazer isso agora. Então, ó, y sobre c, que é y por cento de x é igual a b. Isso aqui por hipótese, né? E c é igual a y sobre 2. Também é por hipótese, está lá na hipótese também isso aqui, né? Está justamente aqui, ó. Faz parte da hipótese. Então, o que nós temos aqui? C por cento de x, que é c sobre c em vez de x, é igual a y sobre 2 dividido por c em vez de x. Observe quem que é c. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse c e escrevi ele como y sobre 2. Só escrevi isso, só o que eu terei foi isso. Porque por hipótese, c é y sobre 2, então eu fiz isso aqui, ok? E aí, isso é igual a y sobre 2, que aqui no caso eu estou fazendo simplesmente a divisão de frações. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Você tem 1 aqui embaixo, ó. Então, você ter 100 sobre 1, você inverte, fica 1 sobre 100. E aí, você multiplica aqui, fica 1 vezes y, né? Fica 1 vezes y. Aqui, 2 vezes 100. E aí, você pode separar isso daqui, tá? Fica 1 sobre 2 vezes b. Por que vezes b? Quem que é y sobre 100? Quem que é y sobre 100? É y por cento, ok? Então, você tem y por cento de x, ó. Como está escrito aqui, ó. Y por cento de x. É o que está escrito aqui. Beleza? Então, o que que é isso? B sobre 2. Então, está demonstrado, tá? Está demonstrado aqui. Eu recomendo que você analise essa verificação aqui, essa demonstração com cuidado. Olha com cuidado cada passo que foi feito. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, tá? E, se possível, assistir o vídeo olhando para o que está descrito, o que está escrito aqui. Escreve isso no caderno quantas vezes você achar que é necessário. Mas, estude essa demonstração. Estude com cuidado, porque isso aqui vai ser importante para você entender na prática como que essa demonstração funciona, como que essa propriedade funciona. Vou mostrar exemplos, claro, né? Você tem aqui, ó. 25% de 340. Então, para começar, 25% de 340, 25 sobre 100 vezes 340, né? Que isso dá 25 vezes 34, porque eu posso simplificar aqui, ó. Um desses zeros, né? Posso simplificar 340 por 100. Fica 34 dividido para 10. E eu juntei tudo em uma fração só. Né? 25 vezes 34 dá 850, que dividido por 10 dá 85. Calcular agora 50% de 340. O que é 50%? 50% seria o dobro de 25%, né? É basicamente isso. Mas, muito cuidado com essas afirmações, né? 34, aliás, 340 dividido por 2 é 170. Só para informar, né? A gente já viu ali, 340 dividido por 2, qualquer metade dele, né? Baseado naquela propriedade que a gente viu. Então, 25% de 340, a gente já viu que é 85. Ok? Nós acabamos de mostrar aqui em cima. É 85. 25%. Então, 50% do mesmo valor 340, era só você pegar esse 85 e multiplicar por 2. Já que 25%, né? Multiplicado por 2 é a mesma coisa que 50%. Ok? Então, basta pegar 85 e multiplicar por 2, e você vai ter exatamente esse valor, tá? É por isso que eu multipliquei ali, fiz até aquela divisão de 340 dividido por 2, que é 50%, tá? 25% de 150. Aí, o que que a gente pode fazer? Se eu quero calcular 25% de 150, como tá aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar, calcular 50%, que é a metade de 150, e é 75. Então, 25% é a metade de 75. 37,5. Isso aqui, né? Quem tem prática pode fazer de cabeça. Então, essa propriedade, ela tem basicamente essa ideia de você antecipar alguns valores, né? Sem precisar ficar, né? Batendo tanto cabeça ou perdendo tempo com contas que você sabe fazer, mas que demandam um certo tempo pra você fazer. 25% de 1.200. 50% de 1.200, né? É 600. 600 é a metade de 1.200. Então, você calcula 25% de que jeito? Pega 600 e divide por 2, né? E aí, você acha esses 300 aqui com tranquilidade. Aqui, você já vai, né? Entendendo como que a propriedade funciona, e você já vai aplicando ela com mais eficiência. Você já vai entendendo melhor como ela é desenvolvida, como é que ela funciona de fato. E isso melhora muito mais o seu tempo de resolução. 5% de 90. 5 dividido por 100 vezes 90 é 5 vezes 90 dividido por 100. Esse é o modelo normal. Normal não, né? O tradicional, né? Que a gente utiliza pra resolver. E isso dá 4,5 no final, porque você tem lá 5 vezes 9 é 45, que quando divide por 10 deu 4,5. Só pra mostrar aqui, né? Nesse pedaço, simplificou aqui, tá? Fica 5 vezes 9 sobre 10, tá? Esses dois zeros aqui, a gente corta entre aspas, porque você simplifica, tá? As frações. Aliás, a fração que tem aqui. 10% de 90 é calculado como? 90 dividido por 10, como eu mostrei lá, né? Ou você pode também utilizar isso aqui, né? 10% então é 10 por 100 vezes 90, tá? Então você pode utilizar algumas simplificações lá também, né? O modelo que você vai escolher pra você resolver fica a gosto do freguês, tá? É você que escolhe, que define qual delas você vai utilizar. se 10% de 90 é 9, então 5% de 90 é 4,5. A propriedade que eu utilizei, que eu mostrei agora há pouco, do 25% e do 50%, vale também pra 10% e 5%. 5% é metade de 10%, né? Com algumas ressalvas, eu tô falando isso aqui com algumas ressalvas, tá? 5% é metade de 10%, ok? Tá na metade do meio ali. Então você calcular 10%, aliás, 5% de 90, de 90, basta você calcular 10%, que é mais tranquilo, já todo mundo faz isso. Então, 90 dividido pra 10 é 9. Então, 5% de 90 é esse 9 dividido pra 2, que dá 4,5, tá? tudo isso aqui de cabeça. Você faz cabeça. Eu escrevi aqui, claro, que eu preciso mostrar. Então, pra calcular agora, 15% de 560. Aí aqui é outra propriedade importante. Você pode calcular 30% e dividir isso por 2, apoiado nessa propriedade que eu acabei de falar, né? Tá demonstrado lá, que eu verifiquei também no começo. Então, você pode fazer dessa maneira, o modelo tradicional, né? É a maneira como a definição, como você aprende a fazer, né? E no final você chega nesse 84, que é o valor 15% de 560. 10% de 560 é a segunda forma que você pode fazer. Como isso? E 10%, aliás, 15% pode ser escrito como 10% mais 5%. Você pode separar isso. Então, 10% de 560 é 560 dividido por 10. E 5% é esse valor que você achou, que no caso, 560 dividido por 10 dá 56, né? Ou seja, 5% é metade de 56, ok? Se 10% de 560 é 56, então 5% de 560 é a metade de 56, que é 28, tá? Essa é uma propriedade que você pode utilizar a seu favor. Eu recomendo, de novo, eu bato aqui nessa tecla Estude, já que esse material vai ficar disponível, não perde a oportunidade, vai lá, não sei quanto tempo vai ficar disponível esse link na descrição, pode ser que dê positivo, pode ser que não, mas vai lá, clica no link, baixa esse arquivo, é de graça, vai lá e estuda, tá? Não desperdiça essa oportunidade de você aprender não só esse assunto, né? Tem várias outras coisas que eu já mencionei aqui no canal, tem mais vídeos que eu vou mencionar também, que eu vou trazer nos próximos vídeos, tem mais temas muito interessantes e aprofundados como esse daqui tá sendo, tá bom? Vamos dar a sequência aqui, né? Olha só, basta somar os dois resultados aqui só pra complementar aquilo que eu tava fazendo nesse exemplo aqui do 15% de 560. Você faz 15% igual a 10 mais 5, né? 10% mais 5%. Por que que isso vale? Porque você pode fazer 10% é 10 sobre 100, 5% é 5 sobre 100. E a gente sabe que a adição de frações que tem o mesmo denominador, você faz somente isso, você repete o denominador e soma os numeradores. O denominador é 100 e 10 mais 5 é 15. Então você tem 15 sobre 100. Por isso que você consegue comprovar isso daqui sem nenhum problema, né? Bem tranquilo. Bom, pra 15% funcionou, né? Será que sempre funciona? Pra qualquer número natural que você pegue? Então nós vamos ver. Vamos considerar que x é a mais b, tá? Esse x aqui é a mais b e esses três números, tanto o a quanto o x e o b são números naturais e nós vamos calcular quanto que é x% de um número natural c, tá? Então todo mundo é natural aqui, né? Então é número inteiro positivo. E não nulo, né? Não coloquei, mas eu não vou considerar o zero aqui nesse caso. Vamos lá. x% de c é a mais b sobre c em vez de c. Observe que a única coisa que eu alterei daqui pra cá é que o x eu escrevi como a mais b e isso tá na hipótese aqui, ó. Tá bom? Então eu posso simplesmente escrever tudo num numerador só, fica essa multiplicação aqui e pra achar daqui pra cá, daqui pra cá eu utilizei a distribuição da multiplicação em relação à adição. Foi isso que eu fiz aqui. Fica a vezes c mais b vezes c. Então fica ac mais bc. Denominador eu tô mantendo, é sem o tempo todo, né? Então aqui você pode fazer o inverso do que a gente faz com a adição de frações que tem o mesmo denominador. Aqui, daqui pra cá, você faz exatamente isso. Você soma duas frações que tem o mesmo denominador. Agora, daqui pra cá você pode separar, né? Você tem um numerador, é uma soma aqui no numerador, então você separa isso em duas frações com esse denominador aqui. Então você tem a sobre c, né? Mais bc sobre c, sobre c, né? Falei errado, né? ac sobre c mais bc sobre c. O que que é isso? Você pode separar, né? a sobre c em vez de c mais b sobre c em vez de c. Isso daqui é a por cento de c mais b por cento de c. Então tá demonstrado, né? Tá verificado aqui, né? Que de fato você pode fazer. Por isso que funcionou pro 15%, né? Eu pude separar justamente por causa disso. Só pra ficar bem claro. Vamos lá. Não tem limite. Trinta por cento de oitenta. Então o que que você pode fazer? No que não tem limite é no sentido de que não funciona necessariamente só com dois, tá? Você pode pegar esse trinta por cento como tá aqui, né? E você pode calcular do jeito tradicional esse modelo aqui que não tá errado. Não tem nenhum problema se você escolher esse modelo é o que é descrito e que é garantido pela definição, tá? Pela definição é garantido esse modelo aqui não tem nenhum problema tá? Mas se você conhece outro modelo que você consegue fazer mais rápido então não tem nenhum problema como por exemplo aqui olha só trinta por cento pode ser escrito como dez por cento mais dez por cento mais dez por cento como a gente acabou de mostrar como nós acabamos de ver né? Você pode fazer isso aqui a soma disso é exatamente trinta por cento dez mais dez mais dez né? Trinta por cento ou seja como você sabe que dez por cento basta pegar o número e dividir por dez então oitenta dividido pra dez é oito e isso pra cada um deles olha então você tem oito mais oito mais oito que dá vinte e quatro né? Ou seja você não precisava fazer isso daqui se de cabeça mesmo você pode fazer isso né? E bem mais rápido claro que com um certo treino vamos lá setenta por cento de oitenta você pode escrever como cinquenta mais dez mais dez é claro que a combinação que você vai utilizar aqui fica a seu critério né? Eu tô mostrando algumas combinações que você pode fazer você tem outras maneiras de escrever setenta por cento você pode escrever por exemplo vinte e cinco por cento mais vinte e cinco por cento mais vinte por cento fica a seu critério né? o que vai dar mais trabalho ou menos trabalho depende dessa sua escolha aí então nós temos aqui cinquenta por cento mais dez por cento né? mais dez por cento aqui nós temos setenta por cento cinquenta por cento é metade né? a metade de quarenta aliás metade de oitenta é quarenta dez por cento é oitenta dividido por dez que deu oito e a mesma coisa pro outro dez lá observe que deu exatamente né? a soma deles e no caso que dá cinquenta e seis é basicamente isso né? dezessete por cento olha só dezessete por cento de quatrocentos e setenta dezessete por cento pode ser escrito como dez por cento mais cinco por cento mais um por cento mais um por cento não tem limite tá? se fosse vinte porcentagens aqui eu poderia utilizar não tem limite pra isso não tá escrito aqui em cima tá? então você pode calcular dez por cento de quatrocentos e setenta é quarenta e sete a metade de quarenta e sete é o equivalente a cinco por cento o um por cento como a gente já viu olha só um por cento é o que? olha só quarenta e sete a metade de quarenta e sete é o equivalente a cinco por cento olha só um por cento o que que você faz pra chegar em um por cento? como a gente mostrou lá no começo basta você pegar e dividir por cem é um por cento né? então você pega o número e divide por cem quem tem habilidade com divisão de potências de base dez né? ou com múltiplos de dez fica mais tranquilo pra você movimentar porque você só mexe com vírgula ou pra direita ou pra esquerda dependendo do que você faz né? se é multiplicação ou divisão mas somar esses números aqui é muito mais tranquilo tá? porque depois você vai ter que multiplicar dezessete por quatrocento e setenta pode ser mais complicado ou pode simplesmente dificultar um pouco mais né? demorar mais talvez né? então você faz simplesmente a soma disso que dá setenta e nove vírgula nove beleza? vamos expandir essa ideia vinte e cinco por cento de setenta cinquenta por cento de setenta né? como já fizemos cinquenta por cento de setenta é setenta sobre dois que é trinta e cinco então vinte e cinco por cento de setenta é metade de trinta e cinco que é dezessete vírgula cinco será que vale pra divisores diferentes de dois? que nós já vimos aqui que pra divisores aqui vinte e cinco por cento né? cinquenta por cento o dobro duas vezes mais vinte e cinco por cento a metade ou seja, dividido por dois então observe aqui ou o fator é dois ou o divisor é dois será que vale pra por exemplo ah, você sabe você quer calcular trinta por cento pra exemplificar então ao invés de calcular dez mais dez mais dez você calcula dez por cento uma vez o restante disso você faz a diferença pra saber o que é noventa por cento e depois que você sabe o que é noventa por cento basta dividir isso por três é basicamente essa ideia será que vale? né? será que você pode fazer? vamos considerar os números naturais x, y e c tais que x por cento de y é c tá? nós vamos considerar isso aqui isso eu posso fazer porque os termos são genéricos então se existe alguma coisa verdadeira nisso né? eu não vou achar nenhum problema posterior vamos lá temos o seguinte se é x por cento de y igual a c então x sobre c vezes y é c pela hipótese que eu assumi ali né? se dividirmos x por cento por um número natural b nós temos o seguinte x por cento é x sobre c e eu estou dividindo isso né? por b o que a gente assumiu então x por cento dividido por b ainda é x por cento de y mas agora estou dividindo por b tá? aqui o que nós vamos ter? x por cento sobre c ali é x sobre c vezes 1 sobre b porque a gente conservou aqui essa primeira fração né? x sobre c e multiplicou isso pelo inverso da segunda já que eu tenho b sobre 1 aqui eu posso escrever como 1 sobre b sem nenhum problema e sem prejuízo também o que que é isso? 1 sobre b vezes x sobre c vezes y o que que é isso? comutatividade tá? a única coisa que eu utilizei aqui foi comutatividade observe aqui x sobre c observa aqui x sobre 100 veio pra cá no lugar do 1 sobre b eu só inverti a posição dessas duas dessas duas frações por comutatividade tá? propriedade comutativa da multiplicação e aí você escreve isso como sendo 1 sobre b e o que que é x por cento de y? pela hipótese né? x por cento de y é c então esse produto aqui pode ser escrito como 1 sobre b vezes c que é igual a c dividido por b tá? tem uma multiplicação dessas duas coisas aqui né? essa fração por esse número natural c tá? então vale vale se você pega o valor da porcentagem aqui né? você pega aqui quer calcular 50% aí você pega esse 50% e divide ele por 3 né? então esse 50% dividido pra 3 vai ter como resultado esse 35 dividido pra 3 também ter essa parte dele ter essa parte de 50% ter essa parte de 35 essa propriedade ela garante isso tá certo? vamos lá pra exemplo 42% de 280 modelo comum né? o modelo tradicional né? já escrevi bastante a respeito disso você pode verificar os valores que eu tô apresentando aqui pode pegar a calculadora e verificar né? e aqui nós temos também né? a divisão observa aqui o 7 mas aqui você tem que ter uma eu vou chamar de sacada né? pode ser um exagero chamar de sacada mas você pode perceber que esse 42 ele é múltiplo de 7 tá? ele é múltiplo de 7 então você pode escrever esse 42% como 42% normal você vai dividir isso daqui por 7 porque você sabe que ele é é divisível nada mais tá? então fica esse 42 sobre 100 aqui é dividido pra 7 vezes 280 é 42% né? faltou a informação aqui do porcento tudo bem 42 dividido pra 100 vezes 1 sobre 7 pela propriedade aqui aliás pela forma como você divide frações conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda e isso dá exatamente 42 sobre 100 né? vezes 280 é o normal como tá escrito até lá em cima também né? e aqui ó como tá escrito aqui vezes 1 sobre 7 ou seja isso dá 117,6 que é o que nós achamos aqui em cima vezes 1 sobre 7 e isso dá 117,6 dividido pra 7 é claro que quando você vai calcular por exemplo né? se você quisesse calcular 7% por exemplo né? se você quisesse calcular 7% de 280 ou se você quer calcular 42% você pode calcular esse 7% você tem várias opções do que você pode fazer né? com essa propriedade aqui claro com números que vão batendo certinho né? dependendo também dos números que aparecem a coisa pode se tornar mais fácil aqui né? pra calcular 7% o que você poderia fazer eu poderia calcular 5% mais 1% mais 1% talvez a estratégia que mais é adaptável é exatamente essa ideia de você separar essa porcentagem mas se você conhece essas daqui essa daqui com a dos 50% a metade né? e sempre dividindo pela metade e você junta essas informações num pacote só então você acelera muito mais né? o seu as suas estratégias de resolução de questões 42% de 280 observa 117,6 como nós achamos lá em cima e 6% de 280 é 16,8 e o que que é isso? 6% de 280 pode ser escrito como 6% né? é 5% mais 1% ou então você pega esse 1% ó né? quantos porcento 1% tem aqui ó tem 6 né? a soma deles dá 6% então você tem essas duas maneiras de você escrever 5% mais 1 ou 1 mais 1 mais 1 mais 1 e aí nesse caso pra você fazer de 1 mais 1 mais 1 você pega esse 280 e divide por 100 né? aqui você vai ter 2,80 vai somar esse 2,80 quantas vezes aqui né? quantas parcelas de 1% aparecer ou então você calcula 10% que dá 28 né? 10% de 280 é 28 5% é a metade disso ou seja 14 então você já tem aqui 14 mais esse 1% que é exatamente 2,8 então vai dar 16,8 como tá aqui ó isso de cabeça tá? isso sem decorar esse resultado aqui você não precisa decorar nada vamos lá múltiplos de 100 90% de 50 aliás de 750 vamos lá 9 vezes 75 é igual a 675 tá? 9 e por que você pode fazer isso? você tem ali zeros né? o zero do 90 você pode escrever esse 90% como 90 sobre 100 só que você tá multiplicando por um múltiplo de 100 então você consegue simplificar isso sem nenhum problema então quando você toda vez que você tiver porcentagem aqui ó terminando em zero e o número também termina em zero se ele tiver um zero só é muito mais fácil se ele tiver dois então vai sobrar um né? então você eu vou utilizar a palavra corta né? não é bem isso mas você simplifica porque quando você escreve no formato de fração o que você faz é simplificar então você simplesmente ignora esse primeiro zero ignora esse zero aqui do número e multiplica 9 vezes 75 direto tá? isso aqui pode até ser entendido como um macete mas é simplesmente um pulo do gato que você tá fazendo porque você conhece a propriedade que tá por trás dessa sua ação você não vai fazer isso aqui de qualquer jeito ah apareceu lá 7,50 e você vai cortar o zero do final não pode fazer isso porque isso só funciona em caso específico primeiro que 7,50 não é múltiplo de 100 só pra começar né? vamos lá ó 90% de 750 é 90% dividido aliás 90% vezes 750 isso dá 9 vezes 75 né? pela simplificação quando eu falei de cortar com alguma ressalva né? você simplifica isso aqui tá? é 750 dividido pra 10 e 100 dividido pra 10 é uma simplificação de frações tá? que é utilizado aqui aí fica 9 vezes 75 tá bom? por que 9? porque esse zero do 750 foi simplificado com esse aqui mais o zero do 9 foi simplificado com esse zero também que sobrou 9 75 9 vezes 75 tá? foi isso que sobrou 70% de 2.500 pra não dizer que eu tô pegando um número pequeno né? pegar um número um pouco maior 7 vezes 250 observa o que eu falei agora há pouco você simplifica esse zero esse zero aqui simplifica esse zero e simplifica o outro zero como ele tem dois zeros aqui o que você faz? mantém né? só eliminou um simplificou um apenas sobrou o outro fica 250 então você já antecipa isso aqui você sabe que dá certo pra qualquer ver qualquer um deles né? fechadinho tá? fechado a mesma coisa funciona se fosse 7% de 2.500 então você simplificaria esses dois zeros aqui ficaria 7 vezes 25 né? 7% de 2.500 7 vezes 25 simplifica também tá bom? vai estudando isso aqui com calma tô passando um pouco mais rápido mas você vai com calma e tranquilidade porque você vai ter esse material na sua mão tá? você pode baixar e vai ter esse material na sua mão então mantenha calma vai com calma estudando cada um dos passos que eu tô passando aqui com tranquilidade pega mais exemplos verifica outros exemplos pra ver né? como que funciona de é praticando é só na prática que você vai conseguir de fato é fixar todas as ideias que eu tô conversando com você nesse vídeo mas é importante que você faça tudo que tá sendo conversado aqui tá bom? os exemplos refaça os exemplos que eu tô apresentando pegue outros exemplos similares que você tá vendo que é do mesmo jeito verifica pega as demonstrações verifica também tudo com calma e sem pressa não vai apressar os passos não porque né pode pode dar ruim vamos lá 35% 35% de 3600 35% pode ser escrito como 30% mais 5% certo? então 30% de 3600 é o que? 3 vezes 360 por que que eu posso fazer isso? porque você pode fazer aqui né simplificar você simplifica esse zero e esse zero ou você escolhe simplificar esses dois zeros aqui das duas formas você vai ter 30 vezes 36 ou 3 vezes 360 pra multiplicar eu acho muito mais simples multiplicar 3 vezes 360 eu tá? eu particular eu professor Lemuel eu escolho multiplicar 3 vezes 360 você pode achar mais fácil 30 vezes 36 aí fica seu critério né você é quem escolhe mas você tem essas opções e o que eu quero aqui é mostrar as opções que você tem pra resolver 5% de 3600 ele pode ser escrito assim você pode calcular primeiro 10% que é só dividir 3600 por 10 né que aí no final das contas o que que você vai ter 360 né o que que é 5% é metade de 360 né 180 então 35% é aqueles 30% 35% é 30% e que qual o valor de 30% que nós calculamos lá deu 1080 né e o 5% deu 180 somando isso dá 1260 então 35% de 3600 dá 1260 alguém pode estar pensando assim não mas essa propriedade aí é muito grande é melhor fazer do modelo tradicional né e eu faço uma ressalva aqui é importante você ver que eu tô explicando e mostrando todos os passos ó tudo que tá sendo feito aqui se você vai resolver é claro que de pronto você vai ter um pouquinho de dificuldade isso é normal no começo mas depois que você pega a manha disso você faz de cabeça em menos de 30 segundos em menos de 30 segundos pode ser que você faça do modelo tradicional em menos tempo aí isso vai depender do tempo que você dedica pra cada uma dessas estratégias né em qual delas você é mais proficiente em qual delas que você consegue fazer mais rápido e com garantia de que você não vai se atrapalhar em nenhum momento do processo isso é que é importante 35% de 3600 ainda no modelo agora tradicional né só pra confirmar que os valores realmente batem né aqui eu escolhi fazer o que simplificar esses dois zeros aqui então fica 35 vezes 36 tá e dá 1260 35% pode ser escrito como 10 mais 10 mais 10 mais 5 então pega 3600 dividido por 10 é 360 então nesse primeiro aqui você vai ter 360 mais 360 que você tem aqui ó 10% 360 10% 360 10% de novo 360 de novo e aqui você vai ter 5% que é a metade de 10% ou seja a metade de 360 que dá 180 tá bom 35% mesma coisa 30% mais 5% tá bom vai dar certinho quando você faz essa soma aí pra números não inteiros vamos lá já sabemos que 1% de um número x é calculado da seguinte maneira pega o número e divide por 100 né então se você dividir o número por 100 você já achou esse 1% pega o número e divide por 100 você já achou o 1% no caso de números não inteiros a gente pode fazer o seguinte 0,5% pela mesma propriedade que nós fizemos agora né 0,5 ele é metade de 1 é a mesma fração 1 sobre 2 0,5 então 0,5% é a metade de 1% então 0,1% de x pode ser calculado também né a décima parte de 1% ou seja você pega o número e divide por 1000 ah quanto é que é 0,1% de x x dividido para 1000 independente de quem é x pode ser até não inteiro esse x pode ser qualquer coisa você vai fazer dessa mesma forma sempre ok basta dividir o número por 1000 aí você acha esse 1% aliás esse 0,1% né os demais 0,2 0,3 até 0,9 podem ser calculados através dos valores 0,5 e 0,1 por exemplo você pode pegar aqui 0,4 ele pode ser escrito como 0,5 menos 0,1 ou simplesmente 0,1 né mais 0,1 mais 0,1 mais 0,1 são 4 parcelas iguais a 0,1 tá bom aí a combinação como eu já falei em outra oportunidade ali da soma das porcentagens né somando porcentagem você pode fazer aqui a mesma coisa a combinação que você vai utilizar para fazer essa adição e representar esse número de um jeito diferente aí a escolha sua é particular seu vamos lá 45,7% de 380 você tem o modelo tradicional para fazer né 45,7% é 45,7 sobre 100 vezes 380 e você faz a multiplicação normal né tudo tranquilo e aí simplifica né continua simplificando aqui aqui no caso eu escolhi simplificar esse 0 de 380 com 1 do 0 do 100 por isso que ficou só 38 aqui mas você pode fazer também dessa maneira 45,7 10% mais 10% mais 10% mais 10% isso aqui já dá 40% 45% 45,5 45,6 45,7 tá então você tem essa maneira de você fazer 10% é 38 então todos os outros também serão 38 5% é a metade de 38 que é 19 né 0,5 é a metade de 1% 1,9 até porque 1% eu acho que você pegar aquele 45 lá e dividir por 100 né 1% quando você divide ali dá 0,45 0,457 né quando você divide 45 por 7 aliás quando você divide 38 né tô dividindo errado ali você pega esse 38 aqui e divide por 100 dá 13,80 quando você pega 3,80 divide por 2 você acha 0,5% que é 1,9 tá bom aqui 1% que nós acabamos de ver que é 0,380 né é dividir 380 por 100 por mil aliás e aí você tem aqui 0,380 nos dois você vai fazer a adição disso tudo dá 173,66 como tá aqui no modelo tradicional né o modelo que a gente calculou aqui primeiro tá bom é simplesmente uma forma tá essa segunda aqui ela aparentemente dá mais trabalho se você for escrever se você precisar escrever ela realmente vai dar mais trabalho pra você fazer mas é claro que ela possibilita a condição de você fazer contas de cabeça porque você vai ter que dividir por 2 na maioria dos casos né você vai ter que dividir por 2 ou multiplicar por 2 ou multiplicar por 10 ou por uma potência de base 10 é basicamente isso você não vai ter números muito escroto assim só se for uma questão bem louca mesmo que o criador da questão botou um número lá só pra ferrar sua vida então mas os outros casos você não vai ter essa dificuldade toda pra trabalhar com porcentagem matemática financeira tem alguns números que não são inteiros mas se você aplica essas propriedades aqui funciona perfeitamente lá né vamos lá 78,5% de 3.500 modelo tradicional né pode verificar os valores mais 78,5% pode ser escrito como 50% mais 10% mais 10% aqui você já tem 70 75 6 7 8 e esse 0,5 vai ficar 78,5% vamos lá 50% é metade de 3.500 ou seja 1.750 10% é a décima parte basta dividir por 10 350 a mesma coisa pra esse outro 10% 5% já é a metade desse 10% aqui que é 350 a metade é 175 1% é só dividir né por 100 e aí você tem 35 a mesma coisa pra esses outros dois 1% aqui ó e esse 0,5 é metade de 1% ou seja 17,5 ok então quando você pega esses valores de soma você já tem né imediatamente 2747,5% tá com possibilidade de fazer tudo isso de cabeça eu tô escrevendo porque é importante mostrar pra você como que funciona mas você pode fazer com as habilidades aí treinando fazer tudo isso aqui de cabeça algumas aplicações vamos lá matemática financeira né no cálculo de juros simples juros compostos aquelas coisas de montante e várias outras coisas também da matemática financeira que não é necessariamente cálculo de juros e montante essas coisas né estatística biologia a estatística é interessante essa coisa de porcentagem né a gente já fala sobre isso química e outras disciplinas também geografia e por aí vai né vamos lá a matemática financeira você vê nos descontos por exemplo você vê nos acréscimos você vê isso também nos lucros né juros e outras coisas mais a estatística você vê em tabelas e gráficos você vê por exemplo aquele gráfico de setores que é aquele chamado gráfico de pizza também né você vê tudo em porcentagem ali em porcentagem é claro que baseado num círculo né tem uma relação também ali proporcional de proporcionalidade mas você tem ideia de porcentagem a apresentação das informações é em porcentagem então você vê isso claramente essas porcentagens lá e é claro que você utiliza também a regra de 3 para que não fique desproporcional uma informação da outra na biologia você vê genética como um exemplo tá tem outras coisas que tem porcentagem também mas na biologia você calcula a porcentagem quais as chances a probabilidade de alguma coisa e essa probabilidade muitas das vezes é apresentada em porcentagem é tantos porcento do filhote de coelho de coelho preto contra o branco e a porcentagem de nascer preto e branco ou então só o preto ou então só o branco esse tipo de coisa de genética é claro que quem trabalha como por exemplo venda de galo galo reprodutor então o touro reprodutor ele tá preocupado com genética então eles estão vendo essa coisa também de porcentagem envolve tá tá envolvido porcentagem em massa aqui na química você vê várias coisas né na química aparece alguma coisa de porcentagem em massa né agora vamos pra exercícios vamos lá primeira questão uma pesquisa realizada pelo IBGE constatou que a população de uma cidade havia aumentado de 82.350 para 105.270 dentro dos habitantes houve um acréscimo de habitantes aí calcule o valor desse aumento em índices percentuais você vê aquelas notícias que de vez em quando você vê né alguém falando ou repórter falando que houve um acréscimo de tantos porcentos ou então decresceu tantos porcentos né ele tem os números lá os dados e aí eles escrevem isso em forma de porcentagem porque aparentemente a informação fica mais clara quando você apresenta esses valores em porcentagem então faz sentido né vamos lá 82.350 equivale a 100% tá equivale a 5% estou utilizando a regra de 3 aqui então 105.200 equivale a x% tá eu não sei exatamente né quem é esse x% eu vou eu escolhi resolver dessa forma você poderia ter feito de outra forma também eu vou mostrar de outra forma também vamos lá fazendo a multiplicação né a gente já sabe que a multiplicação aqui é feita dessa forma então você tem 82.350 82.350 vezes x que é igual a 105.200 vezes 100 normal isso daqui também o x então ele é escrito como esse número gigantesco que é o resultado de 105.200 vezes 100 você pode até separar aqui ó de 3 em 3 pra você ver que número que é isso né são 10 milhões e 520 10 milhões e 520 mil aqui dividido por esse 82.350 você pode simplificar isso aqui aí nesse caso já não é mais 10 milhões né e fazer a divisão normal tá você vai ter lá 127,75 ou seja quanto que esse x aqui ele é porcentagem porcentagem tá nas porcentagens aqui então deu 127,75 por cento quanto que isso é mais de 100% passa 27,75 a mais do que 100% ou seja houve um acréscimo de 27,75 por cento tá o aumento foi de aproximadamente 27,75 por cento tá bom é uma aproximação certo segunda questão os custos de uma prefeitura com a área da educação aumentaram cerca de 18% considerando que a prefeitura destinava a quantia de 900 mil qual será o novo valor destinado para a educação ok então vamos começar de novo né 18% desses 900 mil então fazendo aqui a simplificação né você pega esses dois zeros simplifica com esses dois sobra 18 e aqui você tem 9 mil tá dá 162 mil aqui esse valor foi a quantidade acrescentada ou seja foi acrescentado nesse nesse custo 162 mil reais foi o que foi acrescentado tá bom é ele tá perguntando qual que é o novo valor então pra você saber qual que é o novo valor né você pega e soma simplesmente isso 18% outra forma de você calcular né 18% é igual a 10% mais 5% mais 1% que são 3 né pra dar os 18 lá então você calcula 10% de 900 mil é 90 mil que é só dividir o número por 10 5% é metade de 9 mil de 90 mil aliás que dá 45 mil 1% é só pegar o número e dividir por 100 dá 9 mil 1% a mesma coisa e esse outro 1% também da mesma forma você pega e soma tudo dá 162 mil reais então olha só pra você ver né voltando aqui o aumento foi de 162 mil reais tá qual é o novo valor destinado pra educação se teve um aumento olha só ele ele destinava 900 mil e aumentou 18% esses 18% equivalem a 172 então olha 162 mil só pegar e somar os dois e você vai ter o novo valor de investimento tá é simplesmente isso esse 162 aqui ele não é a resposta final tá ele é só o valor equivalente aos 18% que foi acrescentado uma mercadoria no valor de 460 sofreu um desconto e teve seu preço reduzido para 331 e 20 né 331 reais e 20 centavos determine a taxa de juros utilizada no desconto então olha só a mercadoria custa 460 ou pelo menos custava né sofreu um desconto e teve seu preço reduzido para 331 então esses 460 ele equivale a 100% do preço né então 331 é x% fazendo a multiplicação né nesse formato aqui de novo você tem 460 vezes x igual a 381,20 vezes 100 tá quando você multiplica aqui 331,20 vezes 100 essa vírgula aqui ela vem para o lado direito duas casas já que são dois zeros aqui né então fica esse número sem vírgula nenhuma né 331,20 e aí o x é 331,20 dividido para 460 que é 72% esse x aqui deu 72% e observe que esse 72% é exatamente o valor equivalente ao valor atual depois da redução então 331,20 é o que é pago agora depois da redução então para ter uma ideia se esse valor é equivalente né 72% é o valor atual em relação ao que era antigo basta você pegar então 100% e tirar esse 72% da 28 então 28% é a porcentagem equivalente ao desconto que foi dado tá a redução aqui do preço dessa mercadoria tá certo então a resposta da questão é 28% outra forma de você fazer isso é você pensar no seguinte 460 menos 371,20 dá 128,80 ou seja o desconto foi de 128,80 reais então você vem agora de novo para a regra de 3 e agora você joga lá 460 igual equivale a 100% então 128,80 equivale a x porque agora você vai ter exatamente o valor que esse o valor em porcentagem que esse 128,80 equivale você não vai precisar fazer aquela subtração no final tá então você vai fazer o mesmo modelo multiplicando ali pela regra de 3 né esse mesmo esse mesmo formato 460 vezes x e aqui você vai ter né 128,80 vezes 100 pra esse número aqui fazendo a divisão você obtém lá os 28% certo bom quarta questão observa aqui né ó onde foi cobrada essa questão então é uma questão que envolve aí essa aqui uma faculdade né vamos lá um funcionário de uma empresa recebeu a quantia de 315 reais a mais no seu salário então ele tem o salário dele que recebeu 315 reais a mais referente a um aumento de 12,5% sendo assim o seu salário atual é de então vamos lá nós vamos considerar tem aqui as opções as alternativas né nós vamos considerar que o x equivale a 100% x é o salário né o salário é antigo dele tá bom então 315 equivale a 12,5% tá bom 12,5% daquele valor do salário dele lá então fazendo a multiplicação nós temos aqui né 12,5 vezes x e 315 vezes 100 ok então você tem daqui pra cá uma mexinada só multipliquei esse 315 vezes 100 e deu aqui 31.500 e aí depois eu dividi dos dois lados por 2,5 e aí eu obtive x igual a essa fração aqui e aí dividindo você tem x igual a 2.520 esse é o valor do x tá então esse aqui é o valor do salário dele antes né do do aumento que ele teve então ele recebia 2.520 reais como ele teve aumento de 315 então foi pra 2.835 o salário dele que é o salário que ele recebe atualmente e a resposta correta então é a alternativa C tá 2.835 reais então é isso pessoal eu vou ficando por aqui espero que esse vídeo tenha te ajudado né espero que o material também que eu disponibilizei pra você esse material aqui tá na descrição é só ir lá clicar baixar e começar a estudar beleza vou ficando por aqui mas aguardo você no próximo vídeo e aí o